Bom, a semana passada nós introduzimos a simulação envolvendo colunas de extração e essa semana nós iremos abordar as colunas de absorção. Quando nós falamos em absorção, então, nós estamos falando, obviamente, de absorção gasosa e a absorção de gases em processos é uma operação unitária na qual, geralmente, a gente quer separar um gás de outro. Geralmente, não exclusivamente, mas na maior parte dos casos, é um gás que está presente em pequena concentração num outro gás e esse gás de pequena concentração, em geral, um poluente ou uma substância que a gente deseja remover ali da mistura gasosa. Por exemplo, é CO2 em pequena quantidade em ar ou acetona em pequena quantidade em ar. Então, para fins de liberação, por exemplo, para a atmosfera, é desejável que esses gases que podem ser poluentes, no caso da acetona ou SO2, eles sejam removidos. E uma maneira de fazer isso é através da absorção, que é passar esse gás em contracorrente com o líquido que tem uma capacidade, então, de fazer a absorção. A operação inversa chama-se desabsorção ou stripping ou desorption em inglês. E o fenômeno básico que está por trás da absorção, obviamente, é a transferência de massa. Essa transferência de massa pode ser uma transferência de massa simples ou uma transferência de massa seguida por uma reação, dependendo do tipo de gás que vai ser removido e do líquido de absorção. O componente que é transferido de uma fase para outra é designado de soluto. Então, por exemplo, se eu tenho uma pequena quantidade de acetona em ar e eu desejo limpar essa acetona utilizando água como o solvente, então a acetona vai ser o soluto e a água vai ser o solvente. E, como eu disse, então, é uma operação de grande importância na indústria, dentre outras questões, para que sejam atingidos requisitos em termos ambientais. Um outro exemplo é a absorção de CO2, já que CO2 é um gás causador do efeito estufa, utilizando aminas e, através, então, da utilização desse soluto, desse solvente, consegue-se retirar o soluto da mistura. Nessa tabela aqui nós temos alguns processos típicos, então, aqui nós temos diversos solutos, então, são substâncias geralmente presentes em pequenas quantidades em uma corrente gasosa, e aqui os principais solventes utilizados ou absorventes. Então, a água tem uma ampla utilização, tanto nesse grupo aqui quanto aqui, ou soluções aquosas, mas aqui já é uma solução aquosa básica, utilizando soda cáustica. E, quando a gente quer fazer a remoção de substâncias orgânicas, principalmente hidrocarbonetos, então, geralmente são utilizados outros hidrocarbonetos para fazer, então, a absorção. Nesse primeiro grupo aqui nós temos, então, apenas um fenômeno de transferência de massa envolvido, então, a gente fala que a absorção é apenas física. E, no segundo grupo aqui, a gente tem a absorção como fenômeno de transferência de massa seguido de reação química. Essa reação pode ser irreversível, dependendo da combinação solvente-soluto, ou reversível, que é o caso, por exemplo, de remoção de CO2 utilizando aminas, daí vai ter uma etapa seguinte de recuperação da amina, que fica em circuito fechado, justamente porque se trata de uma reação reversível. O que nós vamos abordar em termos de simulação no coco é apenas a absorção como fenômeno físico, já que a absorção envolvendo reação química já é uma simulação bem mais complexa e está além dos objetivos aqui nessa nossa disciplina. Então, como que se processa a absorção? Em linhas gerais, quando a absorção é um fenômeno, então, reversível, tanto reação química quanto físico, teremos uma primeira coluna, que vai ser a coluna de absorção propriamente dita. Aqui, nessa figura mostra, então, a remoção de CO2 proveniente de um gás de queima. Então, aqui tem um forno onde está se queimando um gás combustível, gerando, então, uma corrente rica em CO2 e o objetivo, então, é limpar esse CO2 aqui da corrente gasosa para fins de emissão para a atmosfera, utilizando aqui a mina, então, na segunda coluna. Então, a segunda coluna vai ter o gás sendo injetado na parte inferior da coluna, isso é característica de todo o processo de absorção, então, o gás tem que ser injetado na parte inferior e o líquido na parte superior, que daí por gravidade, então, o líquido vai descer e nesse processo, então, descensional, ele vai absorver a substância da corrente gasosa com a qual ele tem afinidade, né? Como o CO2 tem muita afinidade com a mina, então, ele prefere deixar a corrente gasosa dos demais gases da combustão e se ligar à mina que sai, então, nessa corrente aqui rica em amina, em seguida vai para uma segunda coluna, uma coluna, então, de desabsorção ou de stripper, que daí faz, então, o processo inverso, liberando, então, o CO2 que pode ser, por exemplo, comprimido e injetado em poços para ser armazenado e a mina recuperada, então, retorna para a primeira coluna, então, fica um processo de processo em circuito fechado de absorção em seguida de desabsorção. Então, em termos de simulação, a termodinâmica vai nos prover o quê? Então, aqui a gente não tem mais o equilíbrio líquido-vapor, que era o fenômeno mais importante na destilação, nem o equilíbrio líquido-líquido, que era o fenômeno mais importante na decantação de duas misturas líquidas emissíveis ou na extração líquido-líquido. Aqui a gente vai ter qual fenômeno? É o fenômeno de equilíbrio do gás dissolvido no líquido, que é dado, então, por essa, por exemplo, por essa curva aqui em azul, ou nessa daqui, no caso, então, de absorção e no caso de desabsorção. Então, o modelo termodinâmico vai ter como finalidade prever essa curva de equilíbrio aqui do gás dissolvido no líquido. E aqui em vermelho está a curva operacional e, como aprendemos lá em operações unitárias, método gráfico, então, semelhante ao método de Machiave-Chile, vai ser desenhado aqui para determinar a quantia de estágios na coluna. Então, como prever essa linha de... essa curva do equilíbrio do gás dissolvido no líquido, então, detalhando um pouco mais a termodinâmica aqui desse processo. Primeiramente, nós temos a relação entre temperatura e pressão. Essa é uma informação muito importante com relação à absorção. Em geral, então, em geral, não significa que é 100% dos casos, mas é a maioria absoluta dos casos, quanto menor a temperatura da coluna e quanto maior a pressão na coluna, melhor é o processo de absorção. a pressão é bastante intuitiva, então, quanto mais a gente pressurizar o sistema, mais o gás vai se dissolver no líquido. E a temperatura não é tão intuitiva, mas é uma experiência que a gente tem bastante presente no nosso dia a dia. Basta pegarmos, por exemplo, um frasco de refrigerante ou qualquer outra bebida que tem gás dissolvido no líquido e abrir esse frasco, à temperatura ambiente ou numa temperatura baixa, estando bem refrigerado. E a gente sabe experimentalmente do nosso dia a dia que quanto maior a temperatura desse frasco, maior vai ser a liberação de gás. Então, quanto menor a temperatura, melhor é a absorção. Quando nós temos soluções aquosas, ácidas, soluções aquosas contendo, por exemplo, NH3, H2S, CO2, etc., ou soluções aquosas envolvendo aminas, é necessário a utilização de modelos especiais para esse tipo de mistura aqui. E esses modelos não estão disponíveis no COCO Kensep. Outros simuladores, como por exemplo o Hi-Sys e o Aspen, há módulos então especiais para a simulação desse tipo de processo que geralmente esses módulos são comprados à parte do simulador. Então a gente não vai abordar nenhum caso de soluções ácidas, aquosas ácidas nem aquosas com aminas, porque os modelos termodinâmicos convencionais que a gente tem em Penrobson, Swab, Relishkong, os modelos de atividade convencionais não são capazes de prever a termodinâmica desse tipo de mistura aqui, ou até prever mas com resultados extremamente ruins, ou seja, resultados que não têm relevância nenhuma. então tirando esse grupo aqui que não é possível de simular no coco, daí nós temos as duas situações em que é possível simular no coco. A primeira situação é para espécies gasosas condensáveis e a segunda situação para espécies gasosas não condensáveis. O que quer dizer uma espécie gasosa condensável? Que ela se condensa na temperatura e pressão na ordem de grandeza do processo. Por exemplo, a cetona. Então, a cetona aí em torno de temperatura ambiente ou pressão ambiente ela é capaz de se condensar. Então, a gente vai falar que é uma espécie gasosa condensável. Nesse caso, então vai ser por exemplo, a cetona, etanol, etc. Então, toda substância que é capaz de condensar temperaturas aí na ordem de grandeza das temperaturas e pressões envolvidas no processo ou na simulação. Nesse caso, então, a gente pode usar a lei de Raul, se a gente for considerar então a mistura ideal, ou a lei de Raul modificada, no caso da cetona é mais adequado para sistemas líquidos não ideais. Então, o que é a lei de Raul modificada, se a gente recordar da termodinâmica? A lei de Raul é a situação então que a gente considera para a fase vapor-gás ideal e para a fase líquida usa então o modelo de coeficiente de atividade. No coco, a lei de Raul modificada está presente no modelo chamado de queima, já já eu mostro onde que ele está presente. Então, quando a gente escolhe o modelo de queima automaticamente já equivale à lei de Raul modificada. E em ambos os casos, tanto considerando ambas as fases ideais, que seria a lei de Raul modificada, que apenas a fase líquida é não ideal, a gente tem que tomar bastante cuidado com o modelo de pressão de vapor utilizado porque ele tem bastante impacto. A gente vê na própria equação aqui, no cálculo do PSAT, da temperatura de saturação que vem então do modelo de pressão de vapor, junto na lei de Raul modificada o PSAT junto com o gama, são as duas informações que vão definir termodinamicamente aqui a questão do equilíbrio. No caso da lei de Raul apenas a pressão de saturação. Para espécies gasosas não condensáveis, o que é uma espécie gasosa não condensável? Então geralmente são espécies que têm baixo peso molecular e cuja temperatura crítica é menor do que a temperatura do sistema. Então daí a gente tem aí que são vários exemplos de espécies gasosas não condensáveis, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, etc, gases leves. Nesse caso, o que que acontece? O gás se dissolve no líquido, ele não condensa. Então aqui a gente tem um fenômeno de condensação e aqui a gente tem um fenômeno de dissolução. E nesse caso, o fator de separação que é esse aqui, que aqui pode ser calculado pela lei de Raul modificada, no caso de espécies gasosas não condensáveis, pode ser adequado calcular o K utilizando a lei de Henry. Então a lei de Henry é que prevê a dissolução de gases em líquidos. Então é muito semelhante à lei de Raul, exceto que agora vai se utilizar essa constante H que é a constante de Henry ao invés da pressão de saturação. E aqui nessa figura, por exemplo, a gente tem o inverso dessa constante para vários gases aqui em função da temperatura. A gente vê então que quanto menor a temperatura, a gente tem maiores valores desse inverso aqui da constante. E no coco então, como que a gente junta essas informações? Já já eu mostro a simulação aqui no coco. Essa simulação então vai ser utilizando esse exemplo aqui em que a gente tem uma corrente de acetona e ar e um pouquinho de água também. Então, aí uma corrente principalmente de nitrogênio e oxigênio, ar com um pouquinho de argônio, mais ou menos na concentração atmosférica, um pouquinho de vapor d'água e acetona. E o objetivo aqui então é remover a acetona dessa corrente aqui para liberar os gases para a atmosfera e nesse caso aqui então a proposta é utilizar a água para absorver essa acetona, já que a acetona é um líquido que tem bastante afinidade com a água e dessa figura aqui também a gente vê que no caso da remoção de acetona o absorvente ou a substância utilizada para absorção mais comum é a água, assim como para várias outras substâncias, por exemplo, também o etanol. já que tem grande afinidade entre esse grupo aqui e a água. Então a ideia é utilizar a água como fluido de absorção e na corrente então de baixo aqui na saída líquida vai sair se espera que saia majoritariamente a água e a acetona um pouquinho de oxigênio e nitrogênio dissolvido na água justamente pela lei de Henry aqui que a gente viu que as espécies gasosas não condensáveis que tem baixo peso molecular eles podem se dissolver em líquidos então a gente espera que haja uma certa dissolução do oxigênio e nitrogênio na água mas que seja pouca e a corrente gasosa então praticamente livre de acetona e aqui vai ser utilizada então uma coluna contendo 30 bandejas ou 30 estágios e deseja se remover 99,5% da acetona aqui da corrente de A e tem uma uma videoaula então no YouTube que vai descrever o passo a passo da configuração dessa coluna e fazendo esse passo a passo inicial que aqui no caso da absorção é bastante simples é muito semelhante ao que a gente já conhece da destilação então começa-se especificando o pacote de propriedades termodinâmicas então aqui inicialmente eu criei um pacote utilizando o modelo set de Penn-Hobson inserir as substâncias então água nitrogênio oxigênio acetona aqui não 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 considerei a presença do argônio e feito isso então a gente simplesmente insere então aqui em operações unitárias separators cansep edita a coluna e aqui em operation nós vamos escolher ao invés de simple distillation o que nós vamos escolher coluna então de absorção e aqui nós temos três opções tem essa primeira opção aqui que é simple absorber ou stripper veja que é a mesma coisa então tanto no caso de absorção quanto de desabsorção é o mesmo modelo obviamente nós temos também a opção de uma coluna de absorção com refervedor ou seja, sem condensador e a opção de uma o contrário uma coluna com condensador e sem refervedor na maioria dos casos de absorção a gente tem uma uma coluna de absorção simples que não tem nem refervedor e nem condensador então basta escolher aqui simple absorber e em seguida especificar então qual que é o número de estágios e onde que a alimentação vai se dar geralmente é no primeiro e no último estágio na maioria dos casos também de colunas de absorção então feito isso a única coisa adicional que a gente vai ter é a configuração da pressão dessa coluna e não tendo condensador e não tendo refervedor já está fechado o grau de liberdade aqui não tem nada a ser especificado aqui em termos de de topo e e de fundo vou remover essa coluna aqui aqui já tem então uma que está configurada então aqui é lá na no enunciado dizia 30 estágios aqui eu estou utilizando 40 um 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 pouco superior geralmente a gente começa a simulação com o número de estágios maior e depois vai reduzindo porque o número de estágios maior permite a convergência do processo isso é importante principalmente para a destilação às vezes a gente escolhe o número de estágios muito baixo é o número de estágios insuficiente para atender as especificações então geralmente a gente começa com um número maior e depois vai baixando otimizando a simulação o processo então aqui comecei com 40 então absorção simples coloquei então em pressão uma atmosfera que é a pressão operacional e aqui em especificações como eu disse não tem nada a ser especificado no caso de absorção sem condensador e sem refervedor e aqui no modelo termodinâmico então é da coluna eu estou utilizando o mesmo que foi configurado no T então é o default aqui ticado aqui nessa opção Cape Open ou seja eu estou utilizando o modelo de Pen Robson nesse caso aqui que é o mesmo que eu tinha configurado aqui no T então rodando essa coluna aqui utilizando então o modelo de Pen Robson aqui nós temos deixa eu aumentar aqui nós temos os resultados para essa para essa coluna nós vemos então a corrente 1 é a corrente que contém então acetona que eu coloquei em invasões molares que fica melhor da gente ver os resultados então aqui eu estou considerando valores diferentes do slide só para para início aqui de cálculo coloquei aqui uma base de cálculo que fica mais fácil de a gente visualizar aqui os resultados com uma vazão de 100 aqui para acetona porque daí a gente já tem a eficiência de remoção direto aqui dado os valores aqui em mola a corrente 2 então é a corrente que contém apenas água então é o solvente ou o absorvente e aqui três então a corrente gasosa e a gente verifica que de acordo então com o modelo de Penrobson está tendo uma quantia relevante ainda quase 50% da acetona ainda continua na corrente gasosa e aqui o que está saindo junto com a corrente líquida então o modelo de Penrobson não está sendo adequado para prever aqui a absorção da acetona que mesmo com 40 estágios está removendo apenas 43,7% ainda está ficando na corrente 3 ou seja 56 apenas 56,2% é que está saindo aqui junto com a água que é o que a gente deseja então está inadequado então uma coisa que a gente pode fazer é verificar a influência do modelo termodinâmico vamos escolher um outro modelo termodinâmico para representar aqui a a a coluna de absorção então eu vou aqui e vou editar o modelo de Penrobson aqui então agora eu vou escolher o modelo de suave Hedrich-Kong para fazer então os cálculos aqui em relação a coluna então 56 de 56 passa para 58% de remoção aqui e se nós quisermos considerar então essa informação aqui porque até o momento a gente está utilizando então o modelo de Penrobson ou de suave Hedrich-Kong então não é a a lei de Raul modificada a gente está utilizando a equação de estado tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida que é isso que acontece quando a gente escolhe o Model 7 se eu escolhi o Model 7 Penrobson então é Penrobson tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida então é a abordagem FIFI que a gente viu e como é acetona água a gente espera que modelos de coeficiente de atividade deem melhor resultado por quê? porque modelos de coeficiente de atividade prevê melhor o comportamento termodinâmico de misturas não ideais e acetona e água é uma mistura não ideal é uma mistura não ideal e polar então só corrigindo o modelo de coeficiente de atividade prevê melhor o comportamento de misturas polares e acetona água é uma mistura polar ou levemente polar então como que a gente configura a lei de Raul modificada agora essa é a ideia eu posso simplesmente editar então aqui o T o model set de Ben Robson e escolher por exemplo o NRTL ou o UNIFAC aqui como método de cálculo entretanto isso tem um problema por exemplo se eu escolho o NRTL ele está dizendo que não tem todos os parâmetros de interação binária então a gente pode verificar quais que tem e quais que não tem então ao verificar aqui o NRTL a gente a gente vê que tem para a água acetona e acetona água que aparentemente está ok por quê? porque somente a acetona vai ter esse equilíbrio com a água porque o nitrogênio e o oxigênio como são espécies gasosas não condensáveis vai ser por fenômeno de dissolução e não por fenômeno de absorção propriamente dita então aqui estaria ok porque a gente tem os parâmetros de interação binária para acetona água que são os fundamentais nesse caso aqui e mesmo para os que não é não é tão relevante no caso de nitrogênio e oxigênio não pode ficar como NA então se eu não quiser considerar a presença dele eu tenho que colocar zero aqui em todos eles então colocar zero significa que eu estou desconsiderando os coeficientes de interação binária para essas substâncias aqui e tem também os falta um aqui aqui falta ainda o que o NRTL tem dois grupos de parâmetros de interação binária tem os parâmetros de interação propriamente dita e tem o alfa então o alfa também eu tenho que se eu vou considerar para essas espécies aqui tem que colocar como zero então o NRTL tem esse esse detalhe se você não fornecer todos os parâmetros de interação binária não está ok o que mais que ainda necessita a dependência com a temperatura então também não tem para nenhum então são o NRTL tem dois grupos de parâmetros que são os que a gente ajustou anteriormente mais essa aqui dependência com a temperatura então aqui mesmo para o caso acetona água eu estou considerando aqui como zero para uma precisão maior da simulação teria que verificar se há dependência dos parâmetros de interação binária acetona água com a temperatura aqui nesse caso eu estou falando que não há que esses valores que eu entrei aqui eles não variam com a temperatura aqui ainda faltava mais mais um aqui então aqui eu estou assumindo que esses parâmetros de interação binária são constantes com a temperatura quando eu informei aqui na dependência com a temperatura como sendo zero daí então aqui está ok então eu vou rodar que 58,15 que estava a recuperação e aqui já então passou para 75 então veja que de pen robson inicial para suave red descone e para um modelo utilizando a lei de rau modificada e o nrtl já teve uma grande diferença passando de 64% de recuperação no primeiro caso para 75% de recuperação simplesmente mudando o modelo termodinâmico então aqui dá para a gente perceber a grande influência do modelo termodinâmico na absorção e isso é um fato é porque na absorção então a gente tem como nós falamos o modelo termodinâmico tem a finalidade de prever essa curva aqui que é a curva de equilíbrio e essa curva de equilíbrio aqui é bastante sensível ao modelo termodinâmico que se utiliza então aqui a gente utilizou dois modelos da abordagem FIFI Penn-Hobson e Suave-Hedrich-Konck tanto para a fase gasosa quanto para a fase líquida e agora por último a lei de Raul modificada que considera então para a fase vapor ideal e para fase líquida o cálculo com coeficiente de atividade e nesse caso nós utilizamos o coeficiente de atividade o NRTL e como que nós consideramos essa observação aqui para as espécies gasosas não condensáveis utilizarmos a lei de Henry então até o momento a gente não viu aqui na configuração do T vamos editar aqui novamente não tem não aparece aqui a opção de nós utilizarmos a lei de Henry aparece apenas o modelo para a fase vapor está aqui o gás ideal para a fase líquida então NRTL ok mas não tem a opção de escolher usar a lei de Henry apenas para as espécies não condensáveis então apenas para o oxigênio e para o nitrogênio em água então não tem essa opção aqui e lembremos que a gente falou aqui que o modelo de pressão de vapor é um modelo que tem bastante influência nos cálculos da absorção então é o modelo para calcular aqui o PSAT então é justamente nesse ponto aqui nessa aba aqui do T é que a gente deve atentar para essa questão é primeiro aqui a gente está utilizando o modelo de de queima que é o recomendado então a lei de Raul modificada utiliza o modelo de de queima então aqui já está de queima se eu não quiser usar o modelo de queima então posso usar o modelo completo ou ou outra alternativa é o modelo de praun que estão todos descritos devidamente descritos no manual então além aqui de escolher de queima mas isso já foi default quando eu escolho aqui o modelo 7 nRTL o default já é colocar então o modelo como de queima então o outro ponto que a gente deve tomar bastante atenção aqui no cálculo da pressão de vapor nesse caso aqui ela está definida para o componente e o que que significa é isso a pressão de vapor definida para o componente vamos dar um ok aqui é aqui quando eu retorno aqui na aba onde eu tenho a opção de editar o modelo termodinâmico então eu tenho aqui a lista dos componentes então são esses quatro componentes que a gente tinha adicionado e retornando aqui na edição do pacote de propriedades então aqui sempre eu estou trabalhando com esse PR que é esse pacote que eu tenho o nome inicial para ele e voltando aqui em advanced então além da possibilidade da gente mudar aqui ou fazer algum ajuste fino aqui para fase vapor e para fase líquida o que que nós temos aqui nessa aba compounds então obviamente vão aparecer os mesmos componentes que estavam lá naquela aba anterior que mostrava então os componentes que a gente tinha adicionado lá é onde eu retiro e adiciono o componente e aqui a gente tem então a definição dos modelos utilizados para cada um dos componentes modelos de que então modelos para cálculo do cp da pressão de vapor do calor de vaporização da condutividade térmica da fase vapor e da fase líquida e é justamente esse aqui que nos interessa então aqui a gente viu que a pressão de vapor está sendo calculada pelo essa opção aqui correlação com a temperatura mas eu tenho três outras opções posso calcular a pressão de vapor utilizando o modelo de Riedel modelo de Lickesler ou modelo de Antoine quando a gente utiliza o modelo de Dekema o mais adequado é usar o modelo de Antoine isso tá até dito nos slides aqui no slide o modelo de Antoine aliás quando a gente vai utilizar a lei de Henry o modelo de Antoine é o que foi utilizado como modelo de pressão de vapor quando foram regredidos os dados experimentais para calcular os coeficientes de atividade na lei de Raul modificada então como que se chega nesses gamas aqui que vem por exemplo pelo modelo do NRTL o Wilson etc vem de valores experimentais esses parâmetros de interação binária e se vem de valores experimentais então é porque foi feita uma regressão desse modelo aqui dessa equação utilizando dados experimentais então a partir de dados medidos de composição na fase vapor e na composição na fase líquida a partir de pressão de saturação calculada e de pressão conhecida foram calculados então gama então teve que se utilizar um certo modelo de pressão de vapor e no modelo de quema então é a equação de Antoine que é utilizada para o cálculo da pressão de saturação então aqui a gente deve escolher Antoine para todos os componentes que essa é a melhor escolha quando a gente tem o modelo de de queima ou a lei de Raul modificada vamos ver se há alguma influência aqui nos valores que a gente havia calculado a gente percebe que sim tem uma leve alteração aqui então esse é o resultado mais adequado do ponto de vista termodinâmico que a gente está utilizando o modelo de Dekema com o PSAT calculado pela lei de Antoine mas e a pergunta e a lei de Henry onde que eu escolho então até o momento a gente não mostrou no coco como utilizar a lei de Henry se eu desejo calcular para as espécies gasosas não condensáveis usando a lei de Henry e não usando a equação lei de Raul modificada então onde que isso é feito então essa opção de utilização da lei de Henry é o que está mostrado nesse primeiro exemplo aqui então fiz a configuração normal aqui a coluna de absorção idêntico aqui ao outro caso só que agora aqui nessa primeira aba que ok piop eu vou desticar ou seja vou desmarcar essa opção aqui ou seja agora a parte termodinâmica não está sendo mais calculada pelo T e eu tenho que configurar aqui no KINSEP a parte termodinâmica a gente já tinha visto isso na aula passada porque para simular um decantador ou uma coluna de extração líquido líquido necessariamente a gente tem que fazer isso porque só quando eu dou a opção de escolher o modelo termodinâmico no KINSEP é que eu tenho a opção no caso do equilíbrio líquido líquido só para a gente recordar a opção de escolher aqui líquido líquido o gama para equilíbrio líquido líquido no nosso caso aqui para utilizar a lei de Henry a gente vai fazer uso dessa outra opção aqui então falar que é o modelo de queima e escolhendo então o modelo de queima o que é o modelo de queima então o modelo de queima é a lei de Raul modificada e é o que a gente tinha acabado de ver então eu estou utilizando a lei de Raul aqui modificada então tem que escolher um modelo para o cálculo do gama nesse caso aqui estou escolhendo nRTL e aqui também para a pressão de vapor então Antoine para ficar aqui como nós vimos em acordo Antoine em acordo com o modelo de queima a entalpia aqui ela não vai fazer tanta diferença então você pode escolher sem cálculo de entalpia ou IDA ou modelo mais completo entalpia de excesso e até aqui tudo bem até aqui está igual ainda não apareceu então a utilização da lei de Henry se eu quero então que o oxigênio e o nitrogênio sejam calculados usando a lei de Henry agora eu vou então ticar essa opção aqui o default é aparecer dessa forma aqui quando você abre o cansep esse é o default então ticando aqui você tem a opção então de escolher quais são os componentes cujo fator de separação vai ser calculado utilizando a lei de Henry e não o NRTL não a lei de Raul modificada e aqui eu escolhi então o que eu quero que o nitrogênio e o oxigênio então apenas esses dois o K desses dois então o K desses dois é do oxigênio e nitrogênio e vai ser calculado utilizando a lei de Henry utilizando aqui o H e não a lei de Raul modificada veja que tanto a lei de Raul modificada quanto a lei de Henry é para o cálculo do K é para o cálculo aqui do fator de separação então aqui em resumo aqui quando eu crio aqui a coluna se eu desseleciono aqui essa opção aqui que é IP Open eu tenho então a liberdade aqui de escolher lei de Raul modificada para todos os componentes exceto aqueles que eu escolhi aqui em lei de Henry que o K vai ser calculado usando a lei de Henry então aqui eu escolhi oxigênio e nitrogênio vão ser calculados utilizando a lei de Henry e aqui embaixo se não aparecer os valores aqui você dá um load aqui e manda carregar aqui Henry law então daí ele vai carregar aqui os parâmetros que vão permitir o cálculo de que esse H aqui então esses são os parâmetros aqui do oxigênio e nitrogênio usando como solvente a água aqui também você escolhe qual que é o solvente nesse caso aqui a água porque a gente vai passar água em contracorrente com o ar e a gente espera que uma certa quantidade de oxigênio e nitrogênio vão se dissolver na água que é o solvente então aqui deve escolher o gás não condensável juntamente com o solvente aqui são os parâmetros que já estão no banco de dados daqui do Kensep para o cálculo do H da constante de Henry e o NRTL que aqui estão os parâmetros de interação binária para os demais componentes no caso então acetona porque a gente tem água nitrogênio oxigênio acetona se eu estou falando que o nitrogênio e oxigênio vão ser calculados pela lei de Henry o NRTL vai ser usado só para o cálculo da acetona então por isso que eu nem preciso me preocupar aqui com os demais coeficientes de interação binária para os outros componentes porque a lei de Raul modificada usando o modelo de queima vai ser usado só para o cálculo do K acetona água então daí sim eu configurei a coluna junto aqui com o valor da pressão e não tem mais nada a ser especificado aqui se fosse uma absorção com reação eu teria que agora preencher essa aba aqui então eu teria que inserir qual que é a reação que vai ocorrer nessa coluna na reação de absorção mas como disse isso já é um passo bem mais avançado mais complexo que está além da nossa disciplina simular colunas de absorção com reação então a gente está simulando aqui apenas a absorção simples com essa parte termodinâmica aqui absorção simples sem reação então configurei lei de Raul modificada para acetona água e lei de Henry para os gases leves não condensáveis nitrogênio e oxigênio em água e assim então eu posso salvar e aqui quando eu rodar então essa primeira coluna aqui está nessa configuração que nós acabamos de fazer então aqui os resultados então a gente pode comparar esses resultados com esse de cá que estão bem próximos obviamente porque aqui essa segunda coluna que a gente tinha configurado ela também para utilizar o modelo de queima exceto que não estava utilizando a lei de Henry para o oxigênio e para o nitrogênio então a gente espera-se que para o nitrogênio e o oxigênio na corrente água esses resultados aqui sejam um pouquinho diferentes desse de fato a gente vê que são um pouco distintos porque aqui a gente está utilizando a lei de Henry para prever essa dissolução do oxigênio e do oxigênio na água e aqui não aqui a gente está utilizando o NRTL para todos os componentes então aqui a gente espera que seja um cálculo um pouco mais acurado a utilização da lei de Henry então aqui a coluna utilizando o NRTL só para acetona e a água e lei de Henry para nitrogênio e oxigênio dissolvido na água absorvido na água e aqui a gente está utilizando o NRTL para tudo ou Penn-Hobbson ou SRK como nós fizemos mais no início sem utilizar a lei de Henry então é assim que a gente configura uma coluna de absorção a coluna a configuração da coluna em si é bastante simples na absorção o ponto mais importante não é a configuração da coluna em si mas sim a parte termodinâmica e a coluna ela só tem três coisas que influenciam no desempenho dela uma é a pressão que a gente viu né que é a pressão que a gente configura aqui nessa aba pressão né qual que é a outra coisa que vai influenciar aqui no desempenho da absorção a vazão do fluido de absorção obviamente né então mexendo nessa vazão aqui a gente mexe na quantia que vai ser absorvida ou não até um certo limite porque tem um limite que satura o gás no líquido então daí pode aumentar a vazão que não vai afetar mais aqui o resultado né então aqui a gente tem por exemplo uma vazão de 100 vamos alterar aqui essa vazão para 150 ou seja 50% a mais em relação ao que está aqui e vamos ver o que vai acontecer então estava 70.19 a acetona absorvida na água e já passou para 78 então mostrando exatamente essa importância quanto maior a vazão de solvente aqui maior a absorção né então além da pressão da coluna vimos que pressão temperatura são variáveis importantes na absorção então também a gente tem a vazão do absorvente e outro fator obviamente é o número de estágios da coluna então também quanto maior o número de estágios maior a absorção né porque maior é o contato entre as duas fases mas até um certo ponto depois há uma certa saturação e são duas coisas são duas variáveis de projeto né ou seja eu posso trabalhar com o número de estágios menor para baratear um pouco o custo da coluna mas em contrapartida isso eu vou ter que aumentar a vazão de fluido de absorção então são duas coisas inversamente proporcionais se eu quero diminuir o número de estágios da coluna eu tenho que aumentar a vazão se eu desejo por outro lado diminuir a vazão eu vou ter que aumentar necessariamente o número de estágios da coluna para manter a recuperação né daí claro supondo que mantendo uma certa recuperação desejada aqui para a substância que vai ser absorvida então a gente vai falar então que são variáveis de projetos são variáveis que vão ser escolhidas para atingir a finalidade então é isso em relação a absorção e espero que tenha ficado bem claro né a correlação de todas essas informações que estão aqui nos slides principalmente a partir daqui com a simulação aqui no no simulador né aqui aqui nessa videoaula tem a configuração inicial da coluna e aqui eu detalhei um pouco mais na videoaula não está detalhado essa parte da utilização da lei de Henry somente aqui nessa aula de agora que detalhei como fazer essa configuração para a utilização da lei de Henry junto com a lei de Raul modificada do aí 有人 e armament in a institution a a e c e a